Namastê, seja muito bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje é uma prática completa para você encaixar logo antes da sua corrida. Se você gosta de correr e está sem tempo para fazer uma prática no dia, faz essa daqui como um aquecimento para você já entrar na sua corrida com a mente mais relaxada e o corpo mais preparado. Tá bom? Vamos lá então. Pode fazer até de tênis. Muitas pessoas quando correm conseguem entrar num estado quase que meditativo, deixando a mente quieta durante essa atividade. Então essa prática também vai ajudar a entrar nesse estado mais cedo. Pode unir as mãos ali na frente do peito só para iniciar a nossa prática. Inspira para o fundo. Perfeito. Desfaz as mãos e vamos movimentar apenas os braços. Os pés ficam ali na largura dos quadris. Inspira. Eleva os braços, une as mãos, olha lá em cima. Exalou, desceu tudo. Mãos do lado das coxas. Inspira novamente, eleva, une lá em cima. Exalou, desceu. Inspira, eleva só o movimento dos braços e a cabeça que cai lá para trás, tá? Exalou, desceu. Agora vai subir e quando descer, exalou, desceu lá embaixo, lá nas pernas. Inspira, olha à frente, vai até a metade do caminho. Exala, retorna lá embaixo. Inspira, sobe tudo. A gente vai repetir. Lá de cima, exala, desce. Mãos nas pernas. Encolhe em direção a elas. Inspira, empurra as pernas com as mãos, olha à frente. Exala, encolhe novamente. Inspira, subiu tudo. Une as mãos, olha lá. Exalou, desceu. Encolhe. A terceira vez vai tudo que der lá embaixo. Inspira, sobe até a metade do caminho. Exala, desce tudo novamente. Inspirou. Subiu. Agora, você vai segurar ali com a sua mão esquerda o punho direito. Afasta um pouquinho o pé do outro, né? Puxa de lado, alongando bem ali toda a lateral direita do tronco. Inspira, volta no meio e exalando. Agora, a mão direita pega o punho esquerdo para inclinar para o outro lado. A gente vai repetir isso. Inspira, volta. Exala, puxa com a sua mão esquerda o punho direito. Inspira, volta. Exalou, caiu para o outro lado. A mão direita, pega o punho esquerdo e puxa. Inspirou, voltou no meio e desfez as mãos. Agora, você vai cruzar a sua perna direita na frente da esquerda. E, novamente, com a mão esquerda, pega lá o punho direito e puxa de lado. Isso aí vai alongar mais a sua lateral direita. Aqui fica um pouquinho, respira. Isso. Mantenha as pernas desse jeito. Inspira, volta no meio. E agora, exalando, desce. Você vai lá embaixo e segura os seus cotovelos opostos. Aqui pode fazer um balancinho bem curto para cima e para baixo. Como a perna direita está na frente, aqui a perna esquerda vai ficar bem estendida. Você vai alongar bem ali atrás da coxa esquerda. Pronto. Inspirando, desfaz os braços e sobe desenrolando. A gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado agora. Perna esquerda, passa pela frente ali da perna direita. Mão direita, pega o punho esquerdo e puxa de lado. Ali fica um pouquinho. Inspira aqui. E faz esse semicírculo ali, né? Do seu pé aqui embaixo para a mão lá em cima. Pronto. Inspira, sobe, exala, desfaz. Segura os cotovelos opostos e deixa o peso dos braços e da cabeça puxar ali seu tronco para baixo. Perna esquerda na frente ainda, né? E pronto. Inspirou, subiu tudo e lá de cima desfaz as pernas. Agora você vai deixar os pés separados ainda. Flexiona os joelhos e senta ali atrás. Como se fosse sentar em alguma cadeira ali atrás ou um banquinho. É isso. Aí você vai estender e afastar os braços na lateral. Exalando, agacha. Inspirando, braço esquerdo vai lá para trás e olha para a mão. Exala, desce. Inspira, abre na lateral. As mãos ficam na largura dos ombros, tá? Não precisa uni-las lá na frente. E os pés também estão separados. Olha lá para trás, para a mão esquerda. Exala, desceu. Inspira, sobe e roda. Eu vou ficar mais na diagonal para você visualizar ali as últimas repetições, tá? Agacha, inspira e abre na lateral. Exala, inspira. Exalou, descendo. Desce até onde você permanece ali com a coluna alinhada, tá? Exala, inspira, sobe. Foram cinco para cada lado, dez ao todo. E na última, entrelaça os dedos das mãos virando palmas para cima e alonga lá para o teto. Os calcanhares agora saem do chão. Fica na pontinha dos pés lá e tenta te equilibrar olhando num ponto fixo à sua frente. Ótimo. Exala, desfaz. Vai lá na frente, né? Junta ali os pés. Respira com atenção. Agora, inspirando, levanta o seu joelho esquerdo. Exalando, inclina o tronco à frente, arrega os braços e vai fazer uma linha na diagonal, né? Lá do pé de trás para as mãos da frente. Inspira, sobe o joelho de novo. Exala, desceu lá atrás. A gente vai fazer cinco vezes essa transição. Força na sua perna direita. Inspira, elevou o joelho esquerdo. Exalou, inclina o tronco, pé esquerdo toca lá atrás. Força lá na perna da frente, no abdômen para manter ali a estabilidade. Força no glúteo. Você vai usar daqui a pouco para a corrida. Inspira, sobe de novo, o joelho está lá em cima. Exala, inclina o tronco. Desce sobre a perna. Muito bom. Isso aí. Inspira, sobe, elevou o joelho. Inspira lá. Tenta deixar o joelho mais alto que o quadril. Exalou, desceu, o pé foi lá atrás de novo. Baixou, baixou o tronco e os braços na diagonal. Inspira, elevou o joelho a última vez. Exalou, desceu, o pé do lado do outro. Agora a gente vai fazer para o outro lado. Inspira, eleva o joelho direito. Exala, inclina o tronco, pé direito toca o chão lá atrás. Os braços sobem, faz essa linha lá do pé de trás para as mãos que estão aqui em cima. Inspirou, subiu novamente. Eleva lá o joelho direito. Força lá na perna esquerda agora, né? Exalou, desceu, inclina o tronco. Eleva os braços na diagonal. Muito bom. Inspira, sobe, elevou lá o joelho direito de novo. Força nessa perna de baixo e se concentra. Exalou, desceu, estende o joelho de trás. Ótimo. Inspira, eleva lá o joelho direito novamente. Exala, desce, inclina o tronco, pé de trás só de ponta lá. Exala, inspira, elevou. Isso, exalou. Última lá atrás. Tocou o pé no chão e inclinou o tronco. Muito bom. Isso aí, inspira, subiu lá o seu joelho direito novamente. Perfeito. Exala e desfaz. Está ali um pé do lado do outro. Muito bem. Agora vamos fazer mais uma de equilíbrio, puxando o pé lá atrás. O pé direito vai ficar firme no chão. Flexiona o joelho esquerdo e segura lá atrás com a mão do mesmo lado. Mão esquerda, segura o pé. E aqui, devagar, vai afastando o calcanhar do glúteo. Não precisa inclinar demais. Inclina um pouquinho o tronco, mas só o quanto for necessário ali para aumentar esse afastamento entre calcanhar e glúteo. Respira aqui um pouquinho. Sente alongando ali a coxa e a parte superior ali da sua perna, da sua coxa esquerda. E agora vamos fazer a mesma coisa, ao contrário, tá bom? Você pode ir lá, flexionar o joelho direito e erguer o braço esquerdo. E devagar vai afastando o calcanhar do glúteo. Inclina o que for necessário ali para manter o equilíbrio e conseguir esse afastamento. Não precisa focar ali em inclinar demais o tronco. Tá, alonga ali com o quadríceps. Mantenha o equilíbrio e a respiração. Ótimo. Inspira, retorna. Para lá os pés no chão. Fechamos aqui os nossos asanas. Pode girar os seus braços para frente cinco vezes. Gira para trás, mais cinco. E depois, com os braços soltos, faça giros ali para um lado e para o outro. Roda para lá e para cá. Isso, soltando bem o corpo, une as mãos na frente do peito. Namastê. Ótima corrida para você. Juntos do peito. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto